de Deus, ao poder de Deus que está sobre as nossas vidas, você crê nisso? Em nome do Senhor Jesus, Calai, Amanda, Aracébia, canta, Senhor Jesus, eu encerro esta oração, Pai, abençoando, Pai, no Teu nome poderoso, Pai, Alai, Decai, Amanda, canta, canta, Narasub, canta, Decai, Amanda, Calai, Assébia, Narasub, canta, Senhor meu Deus, eu abençoo todos os meus irmãos que estão aqui, irmãs, ao vivo nesta live, que a casa dele, que a casa dela seja abençoada, abençoado para a glória do Teu santo nome, Senhor, que os filhos sejam alcançados, que os netos sejam alcançados, que os pais, os avós, meu Deus, que toda a família, que toda essa família dentro desta casa, meu Deus, e aqueles que moram em outros, outros, outros lares, outros bairros, outras cidades, outro estado, outro país, mas que tem a ver com o sangue desta pessoa, que sejam alcançados, que sejam libertos, que sejam salvos, que sejam sarados, que sejam curados, corpo e alma, mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Calai, Amanda, Araba, Assébia, canta, meu Deus, que qualquer coisa que esteja ainda travada no mundo espiritual, na vida desta pessoa, dentro da casa dela, seja destravada agora, pelo nome do Senhor Jesus, seja destravada agora, pelo nome do Senhor Jesus, amém, e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe, Calai, Amanda, Ra, Suíde, Canta, Araba, Assúbia, que Ana, Ra, Sébia, que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, teus projetos, teus sonhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo possa ir bem na vida dos meus irmãos e irmãos e irmãs, dentro do seu lar, na sua família, sejam todos alcançados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ele importa que Deus te abençoe, está sempre colocando a palavra, o capítulo, o versículo, Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, minhas irmãs, principalmente vocês que têm abençoado o meu canal, né? Sempre colocando aí, sempre divulgando, divulgando para alcançar outras vidas. Você está evangelizando, irmão. Você está evangelizando quando você pega esse link do canal e compartilha com outras pessoas que estão precisando, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Canta, Ara, Assúbia, Canta. Repete comigo aqui que eu quero encerrar a live. Fala assim, eu sou mais. Se você é homem, você vai votar vencedor. E se você é mulher, vencedora. Eu sou mais. E aí você termina. Eu sou mais. E aí você fala novamente. Eu sou mais. E aí você repete mais uma vez. Em nome de Jesus, do que vencedor, vencedora. Para a glória do meu Deus. Você crê nisso? Araba, Iacébia, Canta, Canta. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe poderosamente. Crê nessa palavra, viu? Não é da boca pra fora, não. Acredita nisso. Porque quem diz é a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor diz, por que você não vai acreditar? Se a palavra de Deus é mais verdadeira do que eu e você. Vou repetir. Se a palavra do Senhor é mais verdadeira do que eu e você. Amém? Então creia. Você pode até desacreditar de mim. Mas jamais da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é viva. Ela é perfeita. Ela é inerrante. Ela é infalível. Amém? O Senhor diz, passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras não vão de passar. Passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras não vão de passar. Amém? Toda a palavra do Senhor será cumprida. Tudo aquilo que Ele falou, está falado. Vai acontecer para a glória do nome dEle. Deus abençoe. Fica na paz, nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da glória. Deus abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Até amanhã. Se assim o nosso Deus nos permitir. Quem não assistiu a pregação, depois assista a pregação do pastor. Canta, Araia, Sébia. Deus abençoe. A palavra já foi colocada aí. Marcos 16, versículo 16 ao 20. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus.